Para marcar a construção do estaleiro EBR em São José do Norte, região sul do estado, o governador Tarso Genro, secretários, autoridades e empresários lançaram a pedra fundamental da obra. A primeira estaca foi cravada, simbolizando o investimento inicial da empresa de 550 milhões de reais no projeto que vai gerar 3 mil empregos diretos. O ato ocorreu durante o processo de interiorização no município. Nosso governo conseguiu enterrar definitivamente aquela visão de que a zona sul do estado era uma zona subdesenvolvida, atrasada, que não tinha atenção de ninguém, só tinha estudos sobre ela e partiu para uma situação nova, uma situação de desenvolvimento, de inclusão social, de investimentos públicos e privados que qualificam a vida da região, melhoram a vida da população e agora nós temos que trabalhar para que tudo isso aí seja feito de forma harmônica com as autoridades locais, com os investidores. Além de focar na indústria oceânica, a pauta da interiorização em São José do Norte tratou também da saúde, onde o governo do estado liberou recursos da ordem de 2,6 milhões de reais para o hospital municipal investir no pronto atendimento e realizar adequações físicas necessárias. Se precisar trocar um piso, se precisar botar um elevador, que é necessário, são dois pisos, não tem elevador, não tem rampa para se transportar um paciente sempre para baixo, o bloco cirúrgico para baixo, então todas serão corrigidas a partir desse momento com esses recursos, o que vai oportunizar que se tenha mais estrutura, mais qualidade na estrutura. Na qualidade, no atendimento, ele já está trabalhando aqui a Fundação Getruvar. Ainda em São José, o governador e sua equipe de governo vistoriaram as obras da Corsã, com investimentos de 1,2 milhão de reais. A agenda da interiorização continuou em Rio Grande, onde o grupo visitou duas empresas com projetos beneficiados pelo sistema financeiro gaúcho, a fertilizante Santa Catarina e a Tergraza. Vistoriou obras da Corsã, que duplica o esgoto tratado da cidade, como também do porto de Rio Grande. Participou da aula inaugural dos cursos de qualificação profissional para o polo naval e inaugurou um telecentro do Infrovias, projeto do ERS Mais Igual, que leva a banda larga pública para o município. Eu acho muito bom ter acesso à internet, poder fazer um trabalho aqui, em vez de estar pagando a causa de um real, pode vir aqui de graça fazer as coisas. Eu acho muito bom esse estimulo. Obrigado.